Como já mostrei pra vocês, eu vou usar essa linha pra fazer a cabeça, pra fazer a cabeça eu vou usar, mas eu vou usar essa cor aqui. Eu vou começar fazendo um pontinho mágico. Vou enrolar aqui no dedo e vou fazer uma correntinha, uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer seis pontos baixos, ó. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Só pra avisar vocês, se vocês fizerem essa mesma, essa cabeça aqui, se vocês fizerem com a linha Anne ou até com a lã mesmo, não vai ficar do mesmo tamanho que fica com essa linha, porque essa daqui ela é bem mais grossinha. Aí eu vou puxar aqui, ó, vou fechar esse círculo. E vou fechar com um ponto, com um ponto baixíssimo aqui, ó. Aí eu faço uma correntinha e vou fazer aqui agora, pra cada pontinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, aqui, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos. Um ponto baixo, dois, um ponto baixo, dois, um ponto baixo, dois pontos baixos. Um ponto baixo e dois pontos baixos. Vocês vão precisar de um marcador, que é pra não se perder, eu não tenho marcador, vou pegar até um araminho ali. Pronto, então, se tinha seis, agora ficou doze, ó. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, uma correntinha, e vou fazer agora um ponto baixo e um aumento. Então, eu venho aqui, ó, um ponto baixo, e o próximo eu vou fazer um aumento. Como eu aumento, dois pontos baixos no mesmo espaço, ó, o aumento vai ser dois pontos baixos no mesmo espaço. Então, eu fiz aqui só um, fiz só um, e o próximo eu fiz dois. Faço um, o próximo, dois. Eu vou pegar o meu araminho aqui, que eu vou marcar, vou colocar esse arame aqui. Olha, então, vai ser sempre assim agora, dá toda a volta, sempre assim, ó. Um ponto baixo, e o próximo eu faço dois, que é o aumento, né? Um, dois. Um ponto baixo, e o próximo eu faço dois pontos baixos no mesmo espaço, ó, dois pontos baixos. Um ponto baixo, e o próximo eu faço dois. Dois pontos baixos no mesmo espaço, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos, um ponto baixo e dois. Pronto, cheguei aqui onde tá o arame, ó, vou tirar o arame, e eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. Aqui é a parte quatro do vídeo, viu? A parte quatro do vídeo. Faço uma correntinha, agora eu vou fazer, ó, dois pontos baixos, assim, um ponto baixo, no próximo eu faço mais um. Então, vai ser agora dois pontos baixos e um aumento. O aumento é um ponto baixo no mesmo espaço, um ponto baixo. Novamente, ó, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Deixa eu colocar o arame, porque tem que colocar, senão a gente se perde. Pode colocar uma linha se você não tiver o marcador, seria bom se eu tivesse, mas eu não tenho marcador. Tá, ó, dois pontos baixos, e no próximo um aumento. Agora, aqui, novamente, ó, dois pontos baixos, dois pontos baixos, hein? Um ponto baixo e mais um, e no próximo eu faço dois no mesmo espaço, ó. Dois pontinhos no mesmo espaço. Novamente, ó, um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, e o próximo eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo espaço. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, e no próximo eu faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Ó. Eu não gosto de fazer esse trabalho com pontos baixos, porque demora muito, mas eu vou fazer só essa cabecinha de boneca que eu fiz, eu gostei muito, e vim ensinar pra vocês. Fiz aqui, ó, um ponto baixo, mais um ponto baixo, e o próximo eu vou fazer dois. No mesmo espaço, ó, um, no mesmo espaço, mais um. Dois pontos baixos. Novamente, ó, um ponto baixo, mais um ponto baixo, e o próximo aqui eu faço dois, ó. Um, dois, e aqui eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Então, eu faço uma correntinha, e aqui eu faço, ó, um ponto baixo, dois, e no próximo, três. Três pontos baixos. Três pontos baixos, olha, eu fiz três pontos baixos, e agora eu vou fazer um aumento, ó. Um, no mesmo espaço, mais um. Novamente, ó, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. E agora, um aumento, que é um ponto baixo, no mesmo espaço, um ponto baixo. Espero que vocês estejam conseguindo me entender. Novamente, ó, um ponto baixo, no próximo, mais um. No próximo, mais um ponto baixo, e agora eu vou fazer um aumento. No próximo, eu faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. E agora, um aumento, que é dois pontinhos baixos no mesmo espaço. Vou chegar aqui no arame. Tirei o arame, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó, fecho com um ponto baixíssimo, e novamente, eu faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro pontos baixos, e um aumento. E um aumento. Um aumento. Dois. Ou, esqueci de colocar o arame. Dois, né? Três. Quatro. E agora, um aumento. Um aumento. Agora, novamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Um aumento é dois pontinhos no mesmo espaço. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Então, eu vou fazer assim até completar sete. Sete pontos baixos e um aumento. E um aumento. Então, eu vou fazer aqui. Eu fiz quatro. A próxima, eu vou fazer cinco. Depois, seis. Depois, sete. E eu vou voltar com vocês. Porque não dá pra fazer todo, que já tem dez minutos e só um pouquinho, né? Então, eu vou fazer aqui o meu, viu? Tô aqui no quatro pontos baixos e um aumento. Aí, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento. E sete pontos baixos e um aumento. Pronto. Já finalizei aqui. Aí, eu vou passar novamente. Eu vou falar tudo pra vocês o que que eu fiz pra não ficar dúvida aí. A primeira aqui, eu fiz seis pontos baixos. Seis correntinhas, ó. Seis correntinhas. Depois, seis correntinhas, não. Fiz seis pontinhos baixos. No segundo, eu fiz dois pontos baixos pra cada pontinho. Então, eu fiz seis. O outro ficou com doze. E aí, o terceiro, eu fiz um ponto baixo e um aumento. O próximo, dois pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento. E aqui, sete pontos baixos e um aumento. E agora, eu vou fazer sete carreirinhas. Vou dar sete voltas só com pontos baixos. Sem fazer aumentos mais agora. Então, agora é só pra cada pontinho. Eu vou fazer um ponto baixo até completar sete carreirinhas. Então, venho aqui novamente com o marcador, né? Com o meu arame. Porque eu não tenho um marcador, venho aqui. Vou marcar e vou dar toda a volta fazendo pontos baixos pra cada pontinho de base, ó. Cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Cada ponto, eu faço um ponto baixo até completar sete carreirinhas. Então, vou fazer o meu e eu vou voltar com vocês com as sete carreirinhas prontas pra gente dar continuidade. Tá, aqui, ó. Um ponto baixo pra cada pontinho de base. Um ponto baixo pra cada pontinho. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Um ponto baixo. Eu vou fazer o meu e eu volto. Assim que eu completar sete carreirinhas de pontos baixos, eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui, ó. Sete carreirinhas. E olha só como que já tá a cabeça, ó. Sete carreirinhas que eu fiz aqui. Agora, eu vou fazer, ó. Uma correntinha. Um ponto baixo. Dois. Três pontos baixos. Vou colocar o meu araminho aqui pra marcar, né? Vou fazer aqui a minha marcação. Pronto, coloquei, né? Uma, duas, três pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Agora, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a diminuição assim, ó. Ó. Vou no próximo. E tiro tudo de uma só vez, ó. Novamente, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Três. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos e uma diminuição, ó. Vou diminuir assim. E eu puxo aqui, ó. Tudo de uma só vez, aí diminui. Novamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Passo o ponto, não tiro. Vou no próximo e vou tirar tudo de uma só vez. E agora, eu vou fazer até eu chegar aqui na marcação. Sete pontos baixos e uma diminuição. Pronto, eu fiz sete pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz uma correntinha e vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis pontos baixos e uma diminuição. Ó. Faço esse ponto, não tiro, não tiro. Vou no próximo e tiro tudo de uma vez. Vou colocar o meu arame aqui na marcação. Pra mim não... E perder. Agora, eu vou dar toda a volta fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, seis pontos baixos e uma diminuição. Ó, faço o pontinho, não tiro nada. Vou no próximo e tiro tudo de uma só vez. Aí, eu vou dar toda a volta até chegar ali no arame, ó. Pronto, cheguei aqui no arame, vou tirar. Fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e uma diminuição. Ó, então, faço assim, ó. Faço o pontinho, vou no próximo e não tiro tudo, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco pontos baixos e uma diminuição, ó. Aí, eu vou fazer assim até terminar a cabeça aqui todinha. Colocar meu arame. Tá, não? Então, agora vai ser cinco pontos baixos e uma diminuição. Depois, eu vou fazer quatro e uma diminuição. Três até terminar. Olha, já estou aqui, ó. Vou fazer agora. Agora, eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição. Ó. Ó, como que já está, ó. Se quiser, já pode estar colocando a fibra de silicone aqui. Se não quiser, ainda tem um espacinho. Tá, agora eu vou fazer três pontos baixos e um aumento, ó. Ó, e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. Então, dois. Três. E uma diminuição. Então, faço, não tiro tudo. Vou no próximo e tiro tudo. Uma. Duas. Três pontos baixos e uma diminuição. Ó. Diminuição. Um. Dois. Três. E uma diminuição, ó. Se vocês fizer três pontos baixos e uma diminuição e ainda ficar grande aqui, pode fazer novamente três e uma diminuição. Pronto, olha. Eu fiz dois e uma diminuição, dois pontinhos e uma diminuição e ficou assim. Olha só. Agora eu vou colocar a fibra de silicone aqui dentro e eu volto. Olha, antes de colocar aqui a fibra de silicone, eu vou finalizar aqui. Eu vou deixar assim mesmo, desse jeito, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma correntinha, ó. E vou cortar a linha um pedacinho grande, ó. Agora eu vou puxar aqui pra arrematar. E agora eu vou colocar a fibra aqui dentro, ó. Então, eu enchi com a fibra de silicone, ficou assim. Quando vocês forem enchendo com a fibra, vai fazendo assim, ó. Ajeitando, ó. Pra ela ficar do jeito que vocês quiserem, ó. Então, fica assim a cabeça. Aqui foi a parte quatro do vídeo. Na parte cinco eu vou ensinar a colocar o cabelo, o olho e a boca. Então, vou parar aqui na parte quatro. Então, vamos lá. Obrigado.